Para você que sempre teve vontade de ter um DJI Mavic Mini, mas acha o preço dele super salgado, que tal você ter o TENG Mini, o clone do DJI Mavic Mini? Se liga na coluna que hoje a gente vai mostrar para vocês. Salve, salve moçada, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por essa parceria, você que ainda não é inscrito, está chegando agora, é um prazer ter você aqui conosco, aproveita o ensejo, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone, e toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, vale muito a pena, a gente tem bastante, mas muito review mesmo, ainda vamos trazer muita coisa, então é super bacana, você que quer se informar mais, você que gosta de drones, se inscreve aqui no nosso canal, vamos fomentar o mundo dos drones pessoal, vamos se inscrever nos canais, todo canal que você ver, se inscreva pessoal, vamos dar esse help aqui, que é bom para nós mesmos, está certo moçada? Ah, eu não posso esquecer, tá pessoal? A partir de hoje, começando hoje, aqui na Coluna Drone nós temos uma nova parceira aqui, que é a loja Drone Livre, tá? A loja Drone Livre é uma loja física real mesmo, do jeito que eu gosto, tá pessoal? que comercializa drones, especialmente aí na linha que a gente chama aqui na Coluna Drone, de drones premium, né? De repente você precisa de uma peça, de repente você precisa de uma bateria, ou então você precisa de um drone, de repente você quer ter o seu sonho realizado, você ter o seu Phantom, então o sonho realizado de ter o seu Mavic, lá eles trabalham tanto quanto com drones novos, né? Drones zero quilômetros, mas também tem drones que são usados, e isso pessoal, eu acho bem bacana, porque afinal de contas, comprar às vezes um Phantom, né? De 14 mil reais, por exemplo, um conjunto completo, né? O kit completo, fica um pouquinho salgado, que tal então você comprar um drone já usado? Isso é bem legal, tá bom? Há uma outra coisa que eu também achei fantástica, pessoal, porque é o seguinte, finalmente encontrei um lugar para poder indicar para vocês para fazer manutenção, eu recebo muita, mas muita mensagem falando de se eu conheço algum lugar, ou então se eu faço manutenção, ou então aqui na Coluna Drone a gente faz, sabe, um lugar de fazer manutenção, e a partir de agora, moçada, nós temos aí mais essa opção fantástica aí de manutenção, e o que eu achei bem bacana, pessoal, é justamente isso, chegar lá é um negócio profissional, eu vou fazer um vídeo só sobre isso um dia, mas é um negócio profissional, uma loja física mesmo, você pode ir lá tomar um café, trocar uma ideia lá com o Jair, com todos os funcionários, bem bacana, tá certo? E ó, para você conseguir o melhor preço garantido, tá? Você precisa, com certeza, eu vou deixar aqui o telefone, tá? E você precisa aí, sempre quando você ligar lá, você falar que você viu aqui na Coluna Drone, tá pessoal? Ele deixou bem claro isso aí, para poder ter as condições especiais, né, os preços mais baixos, né, ele deixou bem claro que vocês, por favor, quando vocês ligarem lá, vou deixar o telefone aqui, tanto o WhatsApp quanto o telefone, para vocês ligarem lá e trocar uma ideia, mas vocês têm que falar, porque viram aqui na Coluna Drone, fechou então, pessoal? Bem bacana, para você que está aqui interessado em ter o seu drone campeão. Você sabe o seguinte, no vídeo de hoje, então, eu estou trazendo aqui, esse produto aqui que eu fiz questão de, eu tenho uma filinha assim, de produtos que eu gostaria de mostrar, tal, que eu já recebi, está guardado, eu vou fazendo os reviews ao longo do tempo, esse aqui eu parei tudo para poder mostrar, porque é um produto que, geralmente, quando o pessoal me pergunta assim, é, pô, Mikael, o que que, você não tem, qual o drone que você poderia me indicar assim, para eu poder dar de presente, ou então, é, é, falar para uma pessoa comprar, né, só para, só para conhecer ali, para poder brincar, para começar e tal. E, geralmente, a gente fala de mini drones e tal, as pessoas, geralmente, acham mini drone muito pequeno, né, e esse aqui é um produto ideal para quem quer, realmente, ter o seu primeiro drone, para quem quer dar de presente, porque ele é muito, mas muito barato pelo que ele oferece, tá, pessoal, muito barato de verdade, tá, aqui na descrição, está aqui o link para você conferir o preço dessa maquininha aqui, tão bacana. E, além de ser fácil de voar, ele é bonitinho, porque ele é uma cópia descarada do, do Mavic Mini, tá, é, você que quer ter um Mavic Mini, mas custa aí, você não tem coragem de dar 4.500 reais em média, que é o preço do Mavic Mini, você tem a opção de você ter um, uma cópia descarada, que é o Teng Mini KF609, tá. Pessoal, é o seguinte, quem mandou esse drone aqui para a gente foi a Banggood, a nossa parceira lá na China. Eu lembro vocês que o link desse dronezinho aqui, mais uma vez, eu repito, está aqui na descrição, vale a pena você clicar lá. Lembrando só mais uma coisa, tá, pessoal, que eu preciso deixar bem claro, que o pessoal pergunta bastante. Você não precisa ter cartão de crédito internacional para você comprar esse drone. Não, você, quando você for comprar esse drone aqui, você pode usar o seu cartão de crédito que está aí na sua carteira agora, ou então você pode comprar, como eu sempre faço, eu sempre fiz dessa forma, que é comprar usando boleto bancário. Você vai gerar um boleto bancário, né, através de uma empresa, se não falha a memória, é a eBanks, vai gerar um boleto bancário, você pode pagar na sua lotérica, no seu banco, você pode pagar através do seu aplicativo aí, né, no conforto da sua casa, tá certo? Então, não precisa ter cartão de crédito, você pode comprar cartão de crédito nacional, você pode também parcelar a compra aqui do seu drone, qualquer produto na Banggood, tá certo? Tá, pessoal, não apenas drone, tá? Eu vou deixar, então, o link aqui. Entrou na Banggood, você pode, usando esse link aqui nosso aqui, você pode comprar qualquer produto que você vai estar com a segurança de um link oficial aqui da coluna drone, tá? É um link gerado pela Banggood, né, pela loja exclusiva aqui pra gente, pra que você tenha segurança na sua compra, tá certo? Bom, mas, então, eu recebi esse produto aqui, pessoal, demorou mais ou menos aí, deixa eu mostrar aqui algumas características dele aqui, deixa eu ver se tem, eu recebi esse produto aqui, da China, né, veio lá da China, pessoal, está recebendo, eu estou recebendo todos os produtos normalmente, nós estamos atravessando um problema aí, que vocês sabem, que eu não posso falar o nome, né, porque, se não, YouTube pode desmonetizar, mas, ah, estamos recebendo normal, tá? Demorou 26 dias pra chegar aqui em casa, não fui taxado, tá certo? Bom, vem nessa caixinha aqui, pessoal, ah, essa aqui é a versão, já falo desde agora, essa aqui é a versão 1080p Optical Flow, já já vou explicar por que, o que que é isso aqui. Abri na caixinha, é claro que eu já abri, já voei, já, pra poder falar pra vocês com um pouco mais de propriedade, tá? Tem aqui um manualzinho do drone, tá? Eu recomendo sempre, pessoal, sempre, independentemente do que a gente fale aqui, o canal da coluna drone, embora algumas pessoas acabem não entendendo que a coluna drone é um canal voltado pra iniciantes, a coluna drone é um canal voltado pra fazer review full in depth, não é? Que são reviews mais aprofundados, né, que a gente precisa mastigar mais informação, a coluna drone tem essa característica, mas é sempre interessante, mesmo a gente falando tudo isso, a gente é sempre interessante você ler os manuals de instruções, tá? Então, eu vou ver o manual de instruções, esse aqui, pessoal, é o código QR Code, né, pra você usar no seu aplicativo, porque você pode acompanhar, através do seu celular, as imagens geradas pro drone, que eu vou mostrar pra vocês em seguida, tá? Então, tirando aqui, aí ele vem assim, ó, deixa eu tirar aqui o controle remoto, deixa eu tirar aqui da caixa, já já vou mostrar pra vocês o controle remoto, aqui vem umas spares parts, né, que acompanha o produto, o mini drone aqui, deixa eu retirar também da caixa, e aqui embaixo nós temos os protetores de hélice, tá? Caso você queira utilizar protetor de hélice, eu recomendo, no início aí, você tá usando protetor de hélice, que ajuda bastante aí, pra você evitar de você quebrar a sua, quebrar a hélice, né, apesar que acompanha esses reservas. Deixa eu já mostrar aqui, ó, que já tá aqui nas mãos, em mãos, esse aqui é o carregador, tá, da bateria, que já já vou mostrar a bateria pra vocês, certo? Esse carregador aqui, USB, demora aproximadamente 100 minutos, ou seja, 1 hora e 40, aproximadamente, pra você fazer uma carga completa, tá? E, com a carga completa, com a bateria, você consegue voar entre 10 a 15 minutos, o manual diz 15 minutos, mas não é tudo isso não, tá, pessoal? Mais ou menos aí, uns 10 minutos, porque ele tem, pelo menos essa versão aqui, tem a transmissão via Wi-Fi. Aí nós temos também aqui, acompanha aqui, duas hélices, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar a caixinha aqui, vem aqui, duas hélices reservas, tá? Uma sentido horário, uma sentido antio horário, e acompanha também aqui, esses tripods aqui, né? Isso aqui nada mais é do que pezinhos, que já já vou mostrar também pra vocês, como é que funciona. E aqui tá, o clone do Mavic Mini. Pessoal, realmente, eu fiquei, abismado, com a cara de pau, que essas empresas aí, da China, tem, de copiar o produto alheio, tá? Porque quando eu vi, pessoal, na foto, quando eles falaram que ia mandar pra mim, pra gente fazer review, eu fiquei abismado, assim, porque eu achei que era um Mavic Mini, fiquei todo feliz, mas não era o Mavic Mini, tá? Mas, pessoal, olha o tamanho desse produtinho aqui, desse drone aqui, ele é 10 centímetros menor, que o Mavic Mini original da DJI, tá? Às vezes, até, no tamanho menor, pra poder não pegar a questão de, 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 patentes, essas coisas, né? Ele mede, quando ele tá fechado aqui, eu anotei, inclusive, até anotei aqui, ó, mede 12,5, né? Quando ele tá fechadinho aqui, 12,5 por 7,5, quando ele tá aberto, que já já vou mostrar pra vocês, ele mede 23 por 23, tá? E 5 centímetros, aberto ou fechado, ou 5 centímetros de altura, beleza? Então, ele é só menorzinho no tamanho, em relação ao Mavic Mini, tá? Mas é muito parecido, eu te vou mostrar aqui pertinho, aqui, que eu sei que vocês gostam aqui, que a gente mostra direitinho, tem a câmera imitando um gimbal, tá? Essa camerazinha aqui, ela é manual, você pode dar tilt nela manualmente, tá? Aqui nós temos uma câmera, aqui, já já vou falar sobre ela, esse dronezinho aqui, ele é feito todo em plástico ABS, um plástico mais resistente, né? É um drone mais resistente, inclusive, bem bacaninha, tá? Aqui a parte de trás, vou mostrar já pra vocês, que vem a bateria modular, bateria modular, só porque vem na caixinha, já troca o nome, tá? É uma bateria modular, então, essa bateria aqui, é uma bateria de uma célula, de 1100 mAh, então, como eu falei anteriormente, entre 10 e 15 minutos de voo, eu consigo fazer 15 minutos de voo, ou melhor, desculpa, 10 minutos de voo, tranquilo com essa bateria aqui, tá bom? Lembrando, começou a piscar, pousa o drone, tá? Começou lá, ele vai começar a piscar quando estiver voando, pousa o drone, não fica, não deixa a bateria, é, é, ficar voando, você tente voar o drone, quando o drone, é, tá sem, tão sem força, que ele não consegue mais decolar, não faça isso, que você estraga a bateria, é, permanentemente, tá bom? começou a piscar, pousa o seu drone, é, coloque, espera a bateria esfriar, né, eu, inclusive, às vezes, eu até tiro a bateria, espera esfriar, para você começar a fazer uma nova recarga, tá certo? Então, bom, aqui é o botãozinho de liga e desliga, eu vou te mostrar aqui como é que abre aqui, ó, ele tem duas posições aqui de abertura, para vocês abrirem a, a, o, o, aqui os bracinhos, né, aqui a, a, as hélices não é do quick change, né, é, aquelas hélices tradicionais com um parafusinho aqui, mas elas, elas são dobradas, né, são foldables, né, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, vocês verem embaixo, tá, motor brushless, tá, não é motor brushless, igual no Mavic Mini, mas pessoal, olha que coisa, que coisinha mais bonitinha, é esse droninho aqui, da, 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 esse droninho aqui, o KF609, ele, esses, ah, esses pezinhos aqui, pessoal, é para vocês colocarem aqui, ó, porque como vocês podem ver, ó, ele fica baixo assim, ó, tá, então você coloca aqui, para você aumentar um pouquinho a altura, né, em relação aí, na hora de você decolar, na hora de você pousar, é interessante colocar, essa, esse pezinho aqui, especialmente se você for, voar, num lugar onde tem mato, essas coisas, tá bom, então vai deixar ele um pouquinho, mais, para cima, tá bom, mas eu vou tirar aqui, só para poder mostrar para vocês, prontinho, ó, para ligar ele, é bem fácil, a bateria já está conectada, a bateria já está carregada, vou ligar aqui o, o, aperte segura, ele vai começar a piscar, tá, começou a piscar, é que ele entrou aqui no modo, ah, está guardando aí, a bateria, a, ou melhor, o rádio controle, né, que está desligado ali, que já já vou mostrar também para vocês aqui, tá certo, dois LEDs aqui, dois LEDs na parte traseira, para facilitar o seu voo, beleza, bom, seguinte pessoal, o que eu preciso falar aqui da câmera, é o seguinte, ó, quando vocês forem lá no site da Banggood, vocês vão perceber que ele tem lá 4K com optical flow, a versão 4K, né, Wi-Fi 4K, aí tem a versão 720p Wi-Fi, e também a versão 1000, que é essa daqui, a versão 1080p com optical flow, tá, então, o que acontece é o seguinte, essa versão 4K que vocês veem lá, se tiver disponível, quando eu olhei lá no site agora há pouco, não estava disponível, essa versão 4K, é, é aquele 4K, que vocês já estão acostumados assim, tipo em drone de brinquedo, tá, vem no, ou seja, é um 4K, mas, é, é, ou seja, a tela é bem grandona, vamos dizer assim, né, o tamanho dele é 4K, porém, a qualidade, não espere a qualidade de um, de um Phantom, de um Mavic, de um X8, de um, de um, de um Auto Robotics, tá, não espere isso, esse 4K deles aí, é mais para questão de tamanho, tá, aquelas imagens bem estabilizada, bonita, tal, você precisa de um Gimbal, que a gente chama isso aqui de Gimbal, tá, você precisa de um Gimbal, daqueles, é, que eles são, gira estabilizado, né, fazem a estabilização, não tem isso aqui, isso aqui é um Gimbal, isso aqui é melhor, isso aqui é apenas uma câmera, que você ajusta no chão, você não consegue ajustar no controle remoto, tá, se ajusta no chão, antes de decolar, qual é o Tilt que você quer, tá, para você aumentar aqui, ou diminuir, no site fala que ele baixa 90 graus, mas ele não baixa 90 graus, tá, por quê? Por causa do, 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 do cabinho, que está aqui em cima, não sei se dá para ver aqui, mas tem um cabo flat aqui, se você tentar forçar mais para 90 graus, vai quebrar, tá bom? Então, não force o seu, sua camerazinha, tá, então esse, é, para você ter imagens em 4K, aquelas imagens maravilhosas, você precisa de duas coisas, tá, além da qualidade da câmera ser muito boa, você precisa ter, a, um negócio chamado bitrate, tá, o bitrate a quantidade de, vamos dizer assim, é, é, de uma forma bem fácil de entender, ou então uma forma bem, é, por cima, o bitrate, quanto maior o número de bitrate, mais qualidade, mais informação, vai, naquela imagem, naquela foto, naquela filmagem que você vai fazer, tá bom? Então você precisa de, você precisa de um grande número de bitrate, né, por exemplo, as imagens que você vê aqui na coluna do, do FIMI X8 SE, são no bitrate máximo, de 100, é, megabytes por segundo, tá certo? Ou é, alguma coisa assim, tá, mas ela é a máxima, que é de 100, tá certo? Isso aqui, essa camerazinha aqui, não tem isso aqui, tá pessoal? É bem simplesinho, isso aqui é um brinquedo, isso aqui não é, um drone profissional, tá bom? Então vamos comparar, esse produto aqui, com um drone, né, como o Mavic Mini, como eu falei, custa em torno aí, de 4 mil para cima, beleza? Estamos conversados, tá bom? Bom pessoal, eu achei bem legalzinho, já vou ir com o drone, e achei bem bacana, é, já já vou mostrar aqui para vocês, as imagens, do que, que seria o tal, do Optical Flow, nada mais, é um nome bonito, para um auxílio, ao posicionamento do drone, só isso, porque é o seguinte, ó, esse drone aqui, ele tem, altitude hold, altitude hold, para quem não sabe, é aquela função, que faz com que o drone, fica em uma determinada, altura, paradinha assim, sem você precisar, ficar interagindo aqui, ou seja, aumentando a potência, do seu drone, tá bom? então você coloca o drone, você dá um input aqui, e solta, o drone vai dar uma subidinha, e vai parar até onde você soltou o input, tá bom? Soltou o stick, soltou o stick, aí sim, o drone vai ficar, vai ficar naquela posiçãozinha assim, esse Optical Flow, ele serve para isso, e também, tá, e também, é o seguinte, da mesma maneira, que você tem um filme x8, que eu já expliquei também, no, 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 no Mi Drone, por exemplo, você tem essa camerazinha aqui, tá, que é a mesma função, dessa daqui, porém, ela faz o que? Ela fica tirando, fotos, daquela região, onde você está voando, tá, e aí, ela tira uma foto aqui, aí, onde você parou, de mexer aqui, o, 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 e a imagem, quem está vendo, elas estão, não estão batendo, não estão juntinhas, ele faz lá, o, a controladorinha dele, faz com que o drone, fique tentando, se, é, se enquadrar, para fazer as duas ficarem, no mesmo, na mesma posição, basicamente, é isso aí, tá certo? Então, é, essa função do tal, do Optical Flow, é para ajudar, ao drone, ficar mais estável, mais paradinho no lugar, tanto é que, se você observar, é, se você passar a mão embaixo dele aqui, ó, ele já, ele já sente, ele começa a sair assim, ficar meio, bobão assim, por quê? Porque ele está usando aquele Optical Flow, para poder se, ficar mais, tentar ficar mais paradinho, tá? E isso funciona melhor, se você estiver em lugares, é, que não tenha, assim, chão, muito branco, assim, né, igual o de consultório de dentista, sabe? Aquele tipo de chão, vai dificultar muito, esse funcionamento, precisa ser em um lugar, bem assim, grama, ou então, lugares assim, tipo, tenha bastante contraste, tá bom? Vai ajudar, essa estabilização aí, tá certo? Bom, olhando aqui, eu estou olhando aqui na tela, realmente me impressiona, como é parecido, né, o formato aqui, com o Mavic Mini, achei muito interessante isso aqui, e coragem, das empresas chinesas, né, de fazer, na cara dura. Esse aqui, então, é o controle remoto, tá vendo, ó, o tamanho do controle remoto, ele tem uma boa empunhadura, tá? Esse controle remoto aqui, é um controle que funciona em 2.8 GHz, ou seja, é um controle remoto de verdade, não é aqueles outros tipos de controle remoto, ah, inclusive, eu até esqueci de falar, essa aqui, é a antena, da transmissão, da camerazinha, tá? que você vai ver no seu celular, que você vai ver no seu celular, e ele transmite as imagens, na, em, na mesma frequência de Wi-Fi, tá certo? Isso que é importante eu falar, que já já vou explicar o porquê. É o seguinte, ó, muito legal, é feito com um plástico, que eu chamo aqui de plástico celtinha, que é aquele plástico bem vagabundinho, mas, é resistente, né? Tô falando assim, vagabundinho por causa do toque, né? Aquele toque mais simples, né? Três baterias pra poder, três pilhas pra poder funcionar, não acompanha, tá? Eu comprei essas baterias, e aqui, ó, ele tem um ajuste, ó, de altura, pra você ajustar aqui, se colocar o seu celular, tá bom? Aqui, eu, por exemplo, eu tenho um Samsung A10 aqui, eu coloquei aqui, ficou legalzinho, tá certo? O que que nós temos aqui? Pouquíssimos botões, né? Aqui na frente, então nós temos aqui, esse aqui é a versão, o modo 2, tá? Que o, onde o acelerador fica desse lado aqui, geralmente, drones que, tem a função, ah, de Auto Studio Hold, que mantém o drone numa determinada altura, automaticamente, sozinho, né? Você controla aqui, ah, ele tem a, uma mola que, sempre o, 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 o acelerador, ele fica sempre na posição central, tá certo? Igual tá aqui, tá vendo? Ele tá igual o, o stick de, de aceleração, de, de direção, tá bom? Então, aqui nós temos o botão de On Off, ah, um detalhe interessante, é o seguinte, ó, você ligou aqui o On Off, tem uma, um, um ledzinho aqui dentro, ó, que você tá piscando, se isso aqui tiver baixado, ó, você descarrega a sua bateria, tá? Então, você tem que ficar atento isso aqui, por quê? Você não sabe se o, 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 o controle remoto tá ligado, tá? Então, eu não vou deixar ele aberto por enquanto. Aqui, são os trims, sabe aqueles, um monte de botãozinho aqui? Esse aqui, esse trim aqui, faz o quê? Você vai trimando, né? Tirando tendências, o drone tá com tendência, você sempre vai pra esquerda, você vai, apertando aqui pra direita, e vai pressionando aqui o trim, até ele estabilizar, tá certo? O que mais? O que mais? Ah, aqui em cima, aqui nós temos, gravador de, a botão de, pra gravar, imagem, né, fazer filmagens, e aqui pra tirar fotos, tá? Simplesmente, pressionou aqui, pressiona de novo, começa a gravar, ou tirar uma foto, ou então você começou, pressionou aqui, ele vai dar esse sinal, e tá dizendo que tá gravando, pressionou aqui de novo, ele vai cortar ali, vai interromper a gravação, tá certo? Aqui nós temos, se você pressionar e segurar aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um, emergency stop, ou seja, ele vai cortar os motores, aonde quer que eles estejam, se ele tiver 10 metros de altura, você pressionar e segurar aqui, ele vai desligar o motor, ele vai cair, igual uma pedra, tome cuidado, tá bom? Caso você queira fazer a decolagem automática, você pressionar aqui, que ele começa a decolar, ou pousar automaticamente, aqui, nós temos, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui eu acho interessante, pessoal, que tem os nomes, vem gravado, os nomes das funções, nossa, isso aqui ajuda demais, ainda mais nós, que mexemos com muitos, muitos, muitos drones, isso aqui ajuda demais, bom, você pressionar aqui, é, esse botãozinho aqui, ele, desse lado aqui, ele vai dar, ele vai tentar retornar, que é o return to home, tá, então, se pressionou, um clique rápido, ele vai tentar voltar, para onde ele decolou, vai tentar, ele não tem GPS, tá, não tem GPS, e se você pressionar, e segurar aqui, ó, ele vai entrar no modo, headless mode, ou seja, se o drone está voando aqui, ó, se você por exemplo, tá aqui, você pressionar aqui, o headless mode, a partir desse momento, e você decolar, e se deslocar assim, a partir desse momento, essa daqui, vai ser a proa do seu drone, tá certo, ou seja, essa vai ser a frente do seu drone, tá, é um recurso assim, que é só um caso assim, você está muito afastado, e você precisa, você não sabe se o drone está indo, está voltando, você ativa o headless mode, e aí você, você baixando aqui, o stick para cá, por exemplo, independentemente, se ele está indo ou voltando, ele vai voltar para você, tá, com essa função, isso aqui é uma função bem legal, para quando você está começando, tá bom, eu achei bem bacanudo, beleza, bom, para finalizar, para você colocar aqui, o seu protetor de hélice, basta você, simplesmente encaixar aqui, tá, ele é por encaixe, tá bom pessoal, tá, e fica encaixadinho aqui, para aumentar, a segurança aí, né, tem algumas pessoas, né, eu vi um review, esses dias, que o cara tira, o, não nesse drone aqui, em outro drone, ele tira os parafusinhos aqui, para prender o protetor de hélice, acho que não é muito interessante, porque aí, a área de contato aqui, diminui, tá bom, então eu prefiro, simplesmente encaixar, o que eu preciso falar, assim, é, mostrar para vocês, como é que vocês vão fazer, aqui, o bind desse dronezinho aqui, simplesmente, vocês vão ligar aqui, o contorno remoto, tá vendo, e aí, vocês vão clicar, aqui, e segurar, até ele começar a piscar, tá bom, beleza, ó, já está piscando, é, está, stealth, né, ou seja, está, as luzes estão, não estão piscando, tão rapidamente, aí, só basta, para baixo, para cima, e aí, ele já está pronto, para iniciar, tá bom, deixa eu arrumar ele, deixa eu arrumar ele aqui, porque é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, se vocês pressionarem, uma vez aqui, ele vai ligar os motores, se você pressionar, mais uma vez, ele vai, sair voando, ele vai fazer o auto take off, tá certo, então, deixa eu mostrar aqui, então, basta vocês pressionarem aqui, ó, e, acelerar aqui, uhul, tá, beleza, então, pessoal, seguinte, moçada, é, eu, vou ter que deixar o vídeo da, eu não gosto de fazer isso, pessoal, mas eu, vou ter que deixar o vídeo de, de voo dele, efetivamente, né, não esse voozinho que eu acabei de fazer aqui, na próxima oportunidade, inclusive, mostrar também, a qualidade das câmeras aqui, né, da câmera dele aqui, porque, tá chovendo pra caramba, e eu faço questão de mostrar, num lugar mais aberto, mais bacana, tá bom, então, ó, não deixe, não se esqueça de se inscrever aqui na coluna, pra você acompanhar esse voo aqui, que vale muito a pena, olha, é muito legal esse dronezinho, muito fácil de voar, e muito, mas barato de verdade, tá bom, pessoal, então, eu, lembro você que, quer ver mais fotos, mais funções, quais são os, outros diferenciais que ele tem, aqui na descrição, então, você, basta você clicar no link aqui, que você vai ver lá, as informações de preço, e tudo mais, tá bom, aproveita e também se inscreva, deixa um joinha, pessoal, ajuda a coluna drone, e também, por favor, ativa o sininho aí, o diabo desse sininho aí, que o pessoal tanto fala, que também é importante, beleza, então, pessoal, curte o drone, gosta do assunto, então, se inscreva agora mesmo, aqui na coluna drone, toda semana, tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê, no próximo vídeo.